Fica falando com ela pelo Whatsapp? Fica falando com ela pelo Whatsapp. 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 Eu vou iniciar a nossa prosa com um texto da Conceição Evaristo Ela escreve assim O olho do sol batia sobre as roupas estendidas no varal E mamãe sorria feliz Gotículas de água aspergindo a minha vida Menina balançavam ao vento Pequenas lágrimas dos lençóis Pedrinhas azuis Pedaços de anil Piapos de nuvens solitárias caídas do céu Eram encontradas ao redor das bacias e tinas das lavagens de roupa Tudo me causava uma comoção maior A poesia me visitava E eu nem sabia Conceição Evaristo Lindo Bonito, não é? Rita, quando a gente vê essas imagens Das roupas estendidas no varal Quando a gente se depara Tem esse encontro com essas memórias lavadas A gente lembra do teu trabalho Da tua relação com as águas, com os rios Com as lavadeiras da região oeste E, lógico, com o teu livro Rio Inventado E aí, a partir dessas memórias lavadas que eu peguei aqui com a Conceição Eu gostaria que você falasse sobre que poesia te visitava na infância Que poesia te visita E a relação com o teu trabalho Boa noite, Fábio Boa noite, então, gente Agradecido aí, já, aqui pela produção Por esse... E que a gente tenha vida longa Com o Mola, né? Como um festival literário aqui da gente Assim, ou de outras tantas que venham, né? E que o espaço de literatura, de fato, deságua E cresça Que poesias me visitavam Cheiro de roupa lavada E quando uma negra Chamada Emília Um suor salgado Que eu descobri isso Acho que devia ter quase sete anos Que eu passei, assim E lambi aquilo e era salgado Então, começou a nascer muitas coisas O que mais me visita E dá a mão pra esse... Poema, de forma muito modesta, é Inhá estendia no varal da vida E de boca a ouvido Assuntos floridos No fosco dos tecidos Memórias curtas, compridas, alegres e tristes Assuntos bem conhecidos No quintal, roupas e risos E no varal, histórias bordadas penduradas Porque o meu quintal E o quintal de tantas outras famílias Não tinham cerca Nós tínhamos varais E a gente não conhecia as fronteiras Então, a poesia me visita Quando eu me procurei Me procurei também Enquanto já pessoa adulta Querendo me situar Afinal Quem está Além Ou dentro de mim? Quem eu represento? Qual é o meu pertencimento? Afinal Qual é o meu pêndulo? Onde eu estou? E eu fui me deparar com essa necessidade De ver Esse meu lugar Esse lugar onde eu nasci Que é na costa do Rio Canoas Em São José do Serrito Já é um espaço Serrano, praticamente Faz divisa com o oeste Então eu vou para esse lugar E eu começo a descobrir Que tinham pessoas incríveis Eram pessoas muito incríveis Personagens afetivos Pessoas de muita bagagem Então eu começo Assim, a regalar os olhos Com tantas riquezas Na miudeza de uma comunidade E isso me Gerou um movimento interno E necessariamente Não foi porque Eu queria ser a escritora Não, era uma necessidade De expressar mesmo A história que fazia parte Da minha história Ou como que eu estava vendo aquilo E as suas transformações também Porque uma coisa é crescer É nascer Na costa do Rio Roncador Que é o Rio Canoas Que nasce na Serra E corre sentido ao Rio Pelotas E outra coisa É depois de um tempo Você descobrir que aquele lugar Que era o teu quintal Vai passar por uma grande transformação Como uma hidrelétrica Que muda a paisagem Alaga Os terrenos Casas Enfim E muitas das histórias Da cultura local Vai por água abaixo Porque Modifica o som Do lugar Modifica Muitas coisas Pode trazer benefícios Com certeza Mas Eu senti a necessidade De trazer a poesia Através do Rio Inventado Porque foi um momento Muito doído Muito doído Eu olhar para um lugar Que eu nasci E com 40 dias de vida Meu pai me levou Eu e meus cinco irmãos Para acampar na beira desse rio E então Eu sou cismada Desde isso Então Eu Abracei essa história Como muito sagrada Para mim Sendo que é a única Que eu tenho Então Eu acho que é Bacana Ter essa história Com um pai aventureiro Com uma mãe Cheia de filhos Rodeada de gentes Assim De diferentes famílias E a gente Tinha paz Então Para mim Me deparar Com uma Transformação geográfica Imensa Ou eu comprava armas E ia lá Requerer os direitos De Por que Tantas Transformações Mas a gente tem ciência De que nós estamos Num momento De Em que o homem Está acima da natureza É o centro De todos os processos E se acha Dono E que Não há mais limites Todas Os recursos naturais Devem Trazer Suprir Além das suas próprias necessidades Então Esse é um impacto Existe um impacto Econômico Cultural E eu resolvi me agarrar Nas histórias Do povo Desse lugar Então Nesse lugar Aparecem Imagens Dos meus irmãos Nesse rio Aparecem Imagens Da Iná E Era a única forma Que eu tinha de honrar A criança Que eu fui E E aquilo Que também De vez em quando Ainda meu pai Me diz Não envergonhe A criança Que você já foi Então Eu sou a última Filha E Sou um pouco Mais ousada Assim Porque Eu Saí de um Condicionamento Assim Do que não podia Eu decidi Caminhar Além da montanha Que tinha na frente Da minha casa Porque eu sempre Me perguntei O que há além Dessa montanha Será que existe vida Fora desse lugar E atrás Da minha casa Passava esse rio Roncador Que Iná Me dizia Quando eu fazia Algumas manhas E coisas Ela dizia Menina Já escutou o rio Hoje, guria? Então Ela mudava O sentido Das coisas E sempre Estava me levando Para o coração Do rio Então Para mim Foi muito Assim Consolador Escrever O Rio Inventado Ele não é Um Uau A obra Assim Mas é a minha obra Que eu consegui Até aqui Fazer E Já que O que me deixa Muito feliz É que Quando pessoas Muito simples Assim Às vezes A gente Porque ele também Veio Da oralidade Depois De um processo De retornar Ao lugar Reviver As memórias E escutar Muito As pessoas E é muito legal Você ir para um lugar E a pessoa Diz assim Eu te conheci Desde criança Aí eu digo Senta aí Vamos tomar um café Me conta mais Sobre isso E Essas pessoas Simples Que ainda não tiveram Assim A oportunidade De Ver lá No município deles Assim O Livro Porque A gente Estava para ir Para lá E aí a pandemia Chegou Então Tudo foi Recuou Mas pessoas Muito simples Cara E se identificam Rápido Com a prosa Que tem no livro E isso Me deixa muito feliz Assim Dá uma Eles criam As imagens Dizem É isso mesmo Menina Mas era isso mesmo Vocês faziam Correria na ponte O entardecer A Sabe A ligação Das pessoas O pão caseiro Que passava Que passava Pelos quintais Que alimentava Além daquela Casa Mas se você Chegasse na casa Você também Comia E assim Então eram Gestos muito Solidários É muito É muito É muito Imagínico Essa sua fala E Você vai Narrando Você vai Contando A gente vai Sentindo Esses cheiros E de alguma Forma toca As nossas memórias E a nossa infância Também E o inventado Para quem está Chegando agora Boa noite Bem-vindos É o livro Da Rita Baratieri É o objeto Aqui Da nossa conversa Dessa noite Do segundo encontro Do Mola Festival Você falou Sobre personagens Que você Escuta E que você Traz Para essa narrativa Personagens afetivos E que contam A sua história Também Aqui nessa narrativa Do Rio Inventado A gente Se encontra Com a lavadeira A Inhar Que você já Foi apresentando Para a gente Ao longo da tua fala E também Com um menino Um menino aguado Um menino Que Pisa manso No chão E para além Desse cenário Para além Desse mergulho Literal E nas águas Desse rio Que é teu E que também É de quem lê Nossa Existe ali Uma história De amizade De amizade Ela Uma mulher Sábia Mais velha Lavadeira Pela sina Como tu escreve E ele Esse menino Menino sonhador Eu queria que tu falasse Sobre isso Sobre essa amizade Essa amizade Que nasce Em margens Diferentes Porque tu conta Tu escreve Aqui no livro Que cada um Está numa margem Eles querem se encontrar Sim E eles aprendem Um com o outro Nessa diferença Não só Não só na distância Das margens Mas eles Mas eles Também tem ali Alguns anos De intervalo De idade De figura Eu queria que você falasse Para a gente Sobre essa amizade Desses dois personagens E como que eles Te atravessam Porque eles Eles andam Eles Não havia Na verdade Como não havia Fronteiras Nem muros Os pais Daquela comunidade Eram trabalhadores As mães Trabalhadoras Mas existia algo Singelo E muito verdadeiro O filho de um Era filho de todos Isso era uma coisa Muito bacana Então Havia uma solidariedade Uma confiança O fulano Ah, o fulano Está lá com a Paimília Por exemplo Ah, o fulano Está lá com os filhos Do Socrepa Que era o meu pai Ah, tudo bem Então Ela vem Nessa força Do cuidar mesmo Do zelo Ela era uma lavadeira Ela era uma negra Para mim Despertou muitos significados Para outros Nem tanto Porém Ela sempre tinha Uma forma Cara De pescar a gente Pelo imaginário Menina Quem foi que comeu O pedaço da lua hoje? Entendeu? Assim Então Tinha umas pegadas Que levavam a gente Na época Talvez A gente até nem entendesse Tanta Né? Assim como Então Quando os meninos Ela lavava a roupa Na beira do rio Ela também Estava sempre alerta Por o que estava acontecendo Mesmo lavando E eram coisas pesadas E Mas ela Conhecia muito bem As pessoas Daquele lugar Então Quando Ela sentia Que o menino Estava querendo Nadar E estava Envergonhado Porque De assumir uma fraqueza Ali Diante daquele imenso A água E todos os pais Sempre recomendavam O rio é perigoso Né? Criança não pode Entrar sozinha No rio Então De vez em quando Ela jogava Um lençol Comprido Lá Perto E o menino E o menino E o menino se agarrava Naquele lençol E fingia nadar E muitos Aprenderam a nadar Por ali Também O menino Aguado Ele vem Dessa Dessa Busca Por um ser Mais sensível Poético Um ser Amigo De si Amigo Do Do entorno Amigo Dos velhos Então Assim Eu vejo O menino Aguado Ele nasce De uma proposta Muito Simples Delicada Mas ao mesmo tempo Assim Bem posicionado Ele tinha Suas inquietudes Como eu tinha Quando eu era criança E outros tantos A gente tinha Para onde é Que vai esse rio Que ela tanto fala De onde veio O que faz Um rio Desse tamanho Não sair do lugar Por exemplo Assim O que faz Uma comunidade Inteira Cara De manhã cedo Abre as portas Primeiro olhar É para ver Se o rio Continua no curso Então Assim A convivência Do menino Aguado Com a Iná É o encontro Eu assim É o meu encontro Com uma sábia Negra Analfabeta Que Tem A sabedoria Popular Que tem Uma escuta Para a natureza Que sabe Quando vai chover Que sabe Por que Que determinados Fenômenos Acontecem Não é Então Quando ele Pergunta Muito Assim Ah Você conhece Mesmo O segredo Das águas Onde é Que esse rio Vai dar E quando ele Pergunta Qual é A sua idade E ela diz Ah Eu estou aqui Desde que eu nasci E sei lá Se pergunta Que se faça E o menino Queria saber Afinal Nasceu ali Nasceu em hospital Que idade tem E ela diz Eu estou aqui Desde que nasci Isso pra mim Já me basta Então Aí ela rompe E ela então Ela interrompe Essa cronologia Do tempo Ela se coloca Ela se coloca Como Uma avó Como uma amiga Como uma cuidadora E eu acho que A própria criança De uma neta De escravo Se apresenta Né E era uma Uma pessoa Incrível Assim Que Que conseguia É Ao mesmo tempo Que ela achava Que podia ignorar Ou então Assim Que ia estar Ainda mais Aquele menino Ela gostava De ver A forma Como as crianças Desenvolviam A sua imaginação Ela gostava Disso Por exemplo Depois que Todo o varal Estava cheio De roupa Estendida E o dia Já estava Entardecendo Faziam fogo De chão Catava Coisa Das hortas Das outras Pessoas E isso tudo Ia pra uma Panela só E fazia Assim Um grande Sofão Algo assim E coisa Mais incrível Já Que era Nesse Nessa Única panela E ela também Tinha um único Prato E o prato Era Era Uma carlota De carro Assim Aquela tampa Que vai no pneu Do carro Que tem um jeito De tigela Então Olha Como é que A gente não vai Entender O sentimento De solidariedade Dessa simples Mulher Esfriava Aquela sopa Assim Girando Mesmo Aquela tigela Quando eu sentia Que estava morno Aquilo passava De mão Em mão Não era Não tinha pandemia Passava A tigelinha De mão Em mão Cada um Bebia um gole Um tanto E passava E passava E aí Tinha várias Imagens Assim Formidáveis Que eu tive a honra De viver E dizer Cara Como que era Isso tudo Então Ela também Colocou isso Para a gente Eu acho que Era um legado Assim Era um gesto Muito poético Mas Pode falar Eu ia te perguntar Não, era um gesto Poético mesmo Nessa sabedoria Nessa sabedoria Nessa lavadeira Que fez parte Da tua história Da tua história De inimina Da tua história Livro Eu queria te perguntar O que que o Rio Como o Rio te ensinou A navegar O Rio te ensinou A navegar De que jeito Ele te ensinou A navegar E vou Vou emendar Aqui a pergunta Já Porque Esse menino Aguado Que fez a manso Ele faz várias Perguntas Para o Rio Que inclusive Depois virou Um espetáculo teu Rio Você sente sede Você sente fome O que você vai fazer Quando envelhecer São várias perguntas Eu queria Te perguntar Também O que que o Rio Já te respondeu Perguntam muito Para ele Mas o que que o Rio Já te respondeu Que banho De resposta Ou de sugestão Ele já te deu Ah Ele me deu Banho de Calmaria Sabe Diante de alguns Infernos Momentâneos De muitas Buscas Então assim O Rio Tem horas Que me abraça E me leva Né Para Me traz notícias De outros lugares Tipo assim Não é só você Que sofre Existe outra Oh cara Existe outros Aspectos da vida Porque o Rio Passa em tantos Lugares E vai trazendo histórias Mas ele me leva E desperta em mim É isso Não há estagnação Que dure para sempre Eu acho que isso É uma coisa Para mim Muito verdadeira Eu sou uma pessoa Insuportável Com a estagnação Eu não gosto Da coisa que fica Parada no mesmo lugar Eu gosto Do movimento Da fluidez Da leveza E tudo isso Dá muito trabalho Dá trabalho Então A forma O menino aguado Pergunta tantas coisas Para o Rio Porque Também é a minha forma De me comportar Diante da vida Assim Diante das coisas Que eu Percebo E às vezes Me sinto muito fora Do contexto E Então assim Eu acho que o Rio Sempre vai estar me levando Em direção ao mar Pelas possibilidades De ampliar A capacidade Mesmo De compreender Quem eu sou De perceber Quantos Quantas Pessoas Eu represento Porque Quantas memórias Eu trago em mim Cada vez Que essas memórias Que eu consigo Estar aqui Honrando esse espaço Eu também Estou multiplicando Essa experiência De ter vivenciado Né Então assim Eu sinto que Ele me Oportuniza Duas coisas Uma lição Eu já aprendi Não estagnação Acho que tem que estar Em movimento Outra coisa É que A canoa Pode afundar Não dá Para entrar De cabeça Porque você pode Morrer Entendeu? Então Tem os riscos E tem os alertas Né E é Um espaço geográfico Assim Um corpo Que eu mais Gosto de estar Num Assim Mas cada vez Que eu entro Eu entro Com muito Respeito Porque É Ele Supre Muitas necessidades Mas ele também Já levou Muitas vidas E Tentaram Ousar mais Né Ou beber Entrar no rio Ou Enfim Tem muitas possibilidades Eu já perdi Irmão Dentro do rio Né Meu irmão mais velho É A gente tem histórias Bizarras Assim Eu tenho uma irmã Muito amada A Irmes De Fátima Que a gente chama De Dini Ela perdeu os dentes Num mergulho Lá Né No rio E Ela era adolescente Cara Então Ficou uma situação Assim Porque É E a gente ria Disso também Ele me leva Sempre Para um lugar Disso De Tem horas Que a gente está Muito manso E sereno Mas tem horas Que a gente está Um furacão E rio e gente É muito parecido Né Rio e gente É muito parecido Ou é Tem dias Que Que está sereno Silencioso Mas a hora Que dá Um Um estrondo Né Manifesta Então tem que estar Essa Tem que estar sempre Mediando Equilibrando Equilibrando Né Para poder Se manter Na canoa Sem ela afundar E a gente Isso que tu diz A gente sente Quando faz a leitura Do rio inventado Né Porque de algum Existe aqui Uma Uma integração Né Entre Gente Natureza Rio Esse rio Ele também É De algum modo Humanizado Rita Você sente Isso É Eu acho Que sim Ele é um espaço De interação Né E é um espaço De interação Em que Quando Nasce O texto Eu começo A juntar Histórias Daqui Histórias Dali As memórias De que me Chego As falas Os tipos Aí começa Passar O texto Começa a escrever E eu começo A perceber Que nem todo mundo Sentiu A transformação No espaço Geográfico Pessoas Talvez Para alguns Facilitou E as pessoas Precisam Poderiam Estar Talvez Percebendo Que Aquilo É Tantas pessoas Tiram O seu sustento Da terra Da terra E Fazem Adubos E é cada vez Mais forte Os agrotóxicos E tal E pouca gente Pesquisa a potencialidade De um rio Na vida De uma comunidade Inclusive Assim Em termos De lazer Em termos Culturais Mesmo De lazer E de Subsistência São poucas Ainda O meu pai Está com 85 anos E ele sempre pescou Nesse mesmo lugar Tente As mudanças Sente Porque Antes Era um Outro Momento Mas Esse espaço É um espaço De interação Social Sim Porque O rio Que passa Ali Ele traz Informações De outros lugares E ele segue Levando informações De quem ele Conheceu Eu acho Eu acho Uma coisa Muito Eu gosto Disso Porque as águas Transitam De forma Muito Fluida Elas transitam Elas dão Um chacoalhão De vez em quando Dão uns chacoalhões Assim Às vezes Dão as cheias Às vezes O pessoal Entope As nascentes De porcaria Então Assim Eu observo Que É um momento De É um grande Espaço social Mesmo Cheio De mitos E às vezes Tem Também Eu observo Que Às vezes Nem os mitos Mais aparecem Porque As pessoas Olham Para aquele Grande Corpo De água Como Um depósito De lixo Isso é uma coisa Que machuca Muito Né Porque a gente Vê Um gesto Desumano Que humano Tão principal É Que tá no centro De tudo E É Que gosta Dessa ação Mas eu também Não quero entrar Num discurso Ecologista Radical Que Não Eu acho Que tá tudo certo Mas você vai beber O lixo Que você jogar Na água Né Então assim A degradação Pode falar Pode falar Não Eu só ia complementar Que é legal Pra gente pensar Que não existe Eu aqui E o rio lá Né Nós somos Um todo Né Então Contando a história Desse rio Eu conto a minha história E vice-versa Né Então É legal esse convite Também Que Que o livro Faz E que essa fala Faz Pra gente Manter viva As narrativas Né Porque A gente também Fala tanto De sensibilidade De humanidade Né Mas O rio É humanidade Né As árvores As plantas É o reflexo Né É humanidade Então É legal A gente pensar Nessas histórias Né E como a gente Olha pra nossa história A partir De que De que espaços Né De que De que natureza Né Sim Muito legal Muito legal Essa reflexão Acho que hoje A gente não consegue Mais falar Já De uma natureza Intacta Não é essa Mais a proposta Sim Claro Mas porém Porém As pessoas Precisam Serem sensibilizadas Pra essa coisa Mais do sustentável Porque A qualidade Cai a cada dia Qualidade do ar Qualidade da água Né Eu vou ler Um pouquinho aqui Do Pra Sei lá Porque é uma página Que tá muito Muito Me veio Assim O menino Dobra o rio Inventado Põe embaixo Do braço Faz uma travessia E aconchega-se Nos braços De iná E ela diz Feliz aniversário Menino E acrescentou Vou te contar Um segredo Sobre banho Bem dado E contou Rio E gente São bem parecidos Por vezes assim Por vezes assado Ora calmos Ora agitados Alguns Alguns Transparentes Outros Mais turvos Desde antigamente Se sabe Que rio Pode dar Banho Bem dado Batiza Quebra Quebranto Tira Mal olhado Desaparece Verruga Impede Atrapalho Limpa Cera Do ouvido E meleca Do nariz Ramela E alivia Cheiro de chulé Banho De rio Limpa Dentro E fora É um Santo remédio Menino molhado Banho Que existia Naquele lugar Tanto assim As famílias Os meus pais A minha família Curtia essa coisa De usufruir o lazer Na beira de rio De pescar E até hoje A gente Tenta imitar O meu pai Assim Pra Conservar Isso Né Mas Deixa eu só Verificar aqui Alguém escreveu Que tá cortando A imagem Vocês estão vendo Estão vendo E ouvindo Bem a gente Nesse momento Boa noite Pra quem tá chegando Tá tudo certo Podemos seguir Aqui o Luxo Das águas Do rio Acho que sim Rita Eu esse Fragmento Do teu livro Desse menino Que vai fazer Aniversário Que tem como presente Não pode contar Não posso dizer o final Pois é Esse cenário Né Esse Esse presente Natureza Esse presente De banho Molhado Que cura Tudo Sim E durante aqui A nossa conversa A gente Falou bastante Sobre o tempo Né Sobre o tempo Geográfico Sobre o tempo Das idades Sobre Sobre os velhos Sobre Essa Sobre essa Inhar E sobre esse menino É Que Viveram Uma Vivem uma amizade Muito bonita Na história E aí eu vou trazer Aqui Um fragmento Da Clarice Despector Que é um texto Que chama Aniversário É um diálogo De uma mãe De uma mãe E de um menino Eu vou contar aqui Pra vocês Esse menino Vai fazer Dez anos E aí ele diz Vou aproveitar bem Esse meu último dia De nove anos A mãe É Mas E ele diz Mas mãe A minha alma Não tem dez anos E a mãe diz Mas Quanto tem? E o menino diz Só uns oito Mas eu acho Que se devia Contar os anos Pela alma A gente dizia Aquele cara Morreu com Vinte anos De alma E o cara Tinha morrido Mas era com Setenta anos De corpo Ai que lindo Né? Bonito Né? Lindo mesmo É claríssimo Assim É É legal isso Porque eu também Me imagino Sabe? E faço uma luta Diária Assim Imaginando Que É Gostaria de morrer Assim Eu queria te perguntar Aqui Eu queria te perguntar É o seguinte É Com quantos anos De alma Você está hoje? E Eu Vou emendar Eu emendo As perguntas E Esse menino De nove De Com alma De oito Ou de setenta É algo Que eu percebo No teu trabalho Seja escrevendo Ou contando histórias Você Tem uma relação Muito Honesta Muito Aberta Com essas duas margens Né? Com a criança E com o velho Então quando tu vai contar a história Você Não muda a tua voz Não infantiliza Para falar com a criança É E isso aparece também Na tua escrita Né? Não escreve Para crianças Para adultos Ou para velhos Né? Eu vejo muito isso No teu trabalho Então eu queria que você Falasse para a gente Que experiências Que histórias Essas duas margens Te dão A criança E o velho Com o que você Enfim As experiências Que você vive Né? Com essas Com essas duas margens Pois é, amiga Eu vivo Nessa busca Assim Mas Como Eu tenho essa inquietude De Evitar Estagnação Eu gosto do movimento Nem Isso não quer dizer Agitação Estresse Assim Estar o tempo inteiro Não, cara Eu gosto de estar Em Uma energia criativa Constante Assim Acho Me sinto bem E amo, cara Quando me aparecem As crianças Digo Agora é a hora De 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 eu me lançar Assim Então Eu Amo muito A oportunidade De estar acompanhando O nascimento E hoje chegou Mais um sobrinho Neto Na minha Família Então eu tenho Um punhado De sobrinho Neto Eu não tenho Netos Ainda Mas eu aproveito Assim Todas As possibilidades De fazer conexão Com as crianças E apresentar algo Uma experiência Bacana Sabe? Porque eu Aproveito muito Disso Contato De pisar na terra O contato Esse alerta De escutar O som Das coisas Do rio Escutar O som Da vida Do vento O que que isso Tá te contando? Então eu adoro Soltar isso Para as crianças Vai que Eu penso Vai que lá na frente Eu encontro Esse vivente Guria Né? E ele diga Ai, pelo menos Ela me ensinou Alguma coisa boa Vou ajudar Essa abençoada E eu vejo Que o idoso É esse Esse corpo Que a cada dia Se cansa Né? Fisicamente Mas Existe Uma presença Em quem Tá Com esse movimento Ativo Combatendo A memória Fraca Né? Quem tá Combatendo A memória Fraca É quem Toca Um instrumento Musical Quem canta Quem recita Quem Ouve Quem narra As pessoas Buscam Tem uma lucidez Né? Eu sou filha De um De um Homem Tema Analfabeto Que tá fazendo 86 anos Dia 10 de março E ele tem Memórias do avô Dele tocando Gaita Né? O meu bisavô Sandri Tocando uma gaitinha E o meu pai Sonhava em ter Uma gaita E ele sonhava E cresceu Realizou isso E ele toca Ouvindo Ele ouve uma música Ele tira As notas musicais Ele toca violão Sem ter ido pra escola É Eu sou filha De uma mulher Muito Trabalhadeira E Criativa Também Costurava Fazia mil e uma Coisa Assim Então o que eu vejo Já que é Um envelhecimento Alegre E proveitoso Nada de ficar De braço cruzado Esperando A vida passar Porque senão Me parece que a vida É muito curta Pra isso Né? Então Eu tenho esse exemplo E pelos trabalhos Que eu fiz Com um grupo De idosos E tal Os caras mais incríveis São os caras que acreditam Na vida que viveram Eles curtem o baile Que eles dançaram Eles curtem aquela memória Eles contam A bota apertada Pra chegar no baile E tá, tá, tá E eles contam tanto, cara Que a gente fica Assim, fascinada, né? Com aquela presença E uma necessidade Não é uma necessidade Mas é um direito De se manter De preservar O seu existir Né? Eu tenho certeza Que tem muitos idosos Que Ou pessoas mesmo Passam pelo mundo Mas Eles continuam existindo Muito fortemente Assim Porque eles têm Uma presença De contagiar E eu acho Que a literatura É esse lugar Que reúne Muitos tipos De seres Novos Velhos Vilões Reúne Todos Até onde O escritor Consegue se colocar Sentir Né? Se perceber Nesse lugar E Então são as verdades Que passam Pela vida Ou pela pesquisa Ou pela Pela receptividade Que ele tem Então eu espero Nesse Nesse Nessa vida Ficar muito infantil Cada dia mais infantil Amo Porque eu passei Dos 50 E tomei Uma atitude Assim Eu preciso Fazer coisas Que de fato Me completam Me dão Essa sensação De Então eu me dedico Para os meus filhos Para a minha casa Procuro reconstruir Diariamente A história Familiar De quantas mulheres Passaram pela minha vida Quantas são Onde estão E Eu observo Que é muito importante A gente Ter esse Mosaico Afetivo Organizado Porque quem vai chegar Depois Às vezes Então Não é às vezes Eu quero que ele Leio Esse mosaico De memórias Identificando O papel A função De cada um Então Eu só peço Assim O universo Que preserve A minha lucidez Entendeu? Eu quero ficar Uma velha E vou Mas eu preciso Eu quero muito Preservar a lucidez Quantos anos De alma Hoje Aqui? Ou Eu tenho tido Quantos anos De alma Nesses tempos Ai Agora Acho que eu tenho tido Assim uns 20 Por aí Sabe? Porque quando eu tinha 20 Quando eu tinha Mas quando eu tô lá Remando Que é uma coisa Que eu curto muito fazer Quando eu tô lá Remando Cara Eu me torno Muito Criança Mesmo Porque Eu Eu não tenho medo Que criança Essa virtude É muito milagrosa Na vida das pessoas A criança Ela é encorajada Por si Ela é inquieta Ela pergunta Ela é espontânea Ela faz A sua comunicação De forma muito espontânea Com as coisas Ela age com muita naturalidade É isso aí Não gosta Não gosta Não tá afim Não é aquilo Naquele momento E É o que maltrata muito O ser humano É essa Essa possibilidade De querer viver A vida de outros Né? Ou querer caber No mundo do outro Daí tem que se diminuir Aqui Se diminuir ali E começa a pintar um monte De De situações Que É Afetam, né? A autoestima O autocuidado Então, assim Eu quero estar Bem Com o meu coração Com as minhas filhas Amanhã tem uma Que faz aniversário Que tá bem longe Assim Mas Fisicamente É Que está bem Com quem chegou antes de mim E está bem Com quem está comigo agora Remando Na mesma canoa Sabe? Assim Eu acho que As pessoas nunca viram falar tanto Eu já tô meio Assim Porque eu tenho dito muito Eu preciso Conviver com pessoas Que estejam afim de remar De se divertir De ser leves E nisso é um convite, né? Porque se eu encontro Um senhor de 86 anos Que vai Pro rio Pescar E tem uma vitalidade Eu tenho que ter No mínimo 30, né? Para acompanhá-los Então a minha vida É essa Essas experiências Assim Que eu honro muito Sabe? Eu tenho uma família Super Bacana Super linda E Eu faço Como se diz Me proponho Né? A possibilitar experiências Para eles Experiências De vidas Assim Do cotidiano Boa noite Boa noite Para quem está chegando Aí Patrícia Altair Obrigada pelo comentário Sejam bem-vindos Para quem está chegando Rita A gente Nada Mergulha E A gente Está aqui Muito próximo Das questões Do tempo Você falou agora De um aniversário Eu quero te perguntar Nesses nascimentos Aonde nasce A tua escrita Né? Nesse Nesse Seu universo Né? Familiar Com o rio Com as suas Várias Idades Aonde Onde nasce A escrita literária Qual é o espaço Que ela Que ela ocupa Nesse movimento Dessa Dessas Dessas Suas Águas Né? Já que Eu Quando Eu decidi Começar Comecei a publicar Assim O meu primeiro livro Foi uma grande Despedida Eu organizei Uma escola Em Joaçaba Quando eu cheguei Aqui No final Dos anos 80 Logo depois Eu fui mãe Então Eu fui mãe Antes Universitária E Logo depois Criei um espaço Educativo Onde Deveria de ter Ali Naquele espaço Arte Espiritualidade E educação ambiental E Se perdurou Mas chegou um tempo Em que eu precisei sair Desse espaço Então publiquei O Jardim do Girassol E dentro dessa obra Tem alguns segredos De que Um dos segredos É Um compromisso De cativar Todos que eu encontrar Todos que passarem Pelaquele Jardim do Girassol Devem Se sentir Cativados Pelos olhos Pelo coração Enfim De corpo inteiro Se sentir Pertencentes Depois Quando eu começo Então É Aí depois Fui escrever Criado Algumas questões Bem mais acadêmicas Assim Aí Ganhei mais ginga Com isso Porque a metodologia Acadêmica É Foge da inspiração Né Suga a gente Mas assim Nos abastece De conhecimentos Necessários Então Ela surge O reinventado surge Por uma necessidade Mesmo De fazer Esse questionamento De me colocar Diante de um lugar Porque Me colocar Diante de um lugar Não de um sujeito Que cruza os braços E Vê a vida passar Ou de uma sujeita Que poderia estar Simplesmente Assim Mais acomodada Né Quantas vezes Às vezes Às vezes Eu tomei Eu digo Mas por que Que não Se assenta Ali Atrás do fogão E fica quieta Né Mas eu não consigo Ser isso Então Acho que Graciliano Ramos Escreveu uma coisa Que eu estava Anotando aqui E que Talvez Faz sentido Nesse momento Que ele diz assim O sujeito Que habita Que habita A história E que Compõe livros Compor livros Só Tira-lhe A pena E o tinteiro E vê Se ele continua humano Então assim Eu acho que a escrita É uma tentativa De estar Colocando Abrindo frestas No imaginário E na percepção Para ver se as pessoas Podem Podem Talvez Trabalhar Com a palavra Poética De forma Mais fluida Possam Brincar mais De forma Sem perder Quem são Sem perder A sua história Sem medo De se entregar Eu acho Que isso Isso é Então Nasce daí Porque eu brigo Escrevendo Né Eu estou Assim Eu escrevo Não escrevo só O Rio Inventado Eu escrevo Coisas Que diz respeito A direitos Direitos Das mulheres Direitos humanos Assim Que diz respeito A pensar Não legitimando E nem banalizando A questão da violência Das mulheres Né Tem um texto Que eu estou Uns contos Que eu estou organizando Que se chamam Funduras Que é esse Esse paralelo Assim Como estão As mulheres Da minha idade E que talvez A gente Fomos Amigas De infância E como estamos Hoje Mulheres adultas E Qual é o contexto Onde estão Como estão Preservam A sua criança Envelheceram Além do tempo Né Estão mais amáveis Endureceram Então são contextos Que me chamam Muita atenção Sabe Então eu acho Que a literatura É esse Esse Instrumento Assim De legitimar Cada dia mais É É um meio Né É um meio Da gente Poder se transformar Milagre Não faz Né Não faz Porque a gente está Num país Em que Existe um imposto Imenso Para a gente Publicar livros Para a gente Trabalhar Com cultura E impostos Bem pequenininhos Para se comprar Armas Então São paralelos Realmente É uma valorização Diferente Né E Mas Eu sinto Que é isso Amiga Que existe Muitas possibilidades Eu não sei De dizer Onde começa Onde termina Porque eu também Às vezes Até eu desconfio Que talvez Eu nem faça Literatura Eu faço Desabafos Sabem Assim Eu faço Alguns Desabafos Porque Não é brincadeira Conviver comigo Eu sei Que eu tenho Um marido Eu tenho Filhos E não é assim Um conto De fadas Por conta De eu ter Pouca paciência Assim Ainda Porque eu acho Que todo mundo Deveria experimentar Muito Experienciar Muitas coisas Para dizer O que gosta O que não gosta Não Quero ficar Só aqui Então Mas eu amo Eles Do jeito que são Amo eles Do jeito que são Então é isso Eu agora Convivendo Convivendo Com algumas Percas Algumas Percas E essa Então eu comecei A escrever Sobre luto Por exemplo É uma coisa Que eu gosto muito De trazer Assim Porque como Que as pessoas Estão explicando Tanta morte Assim De uma hora Para outra E como que é Conviver Mesmo Com isso Então contar Histórias Para mim É um processo Meio curativo Sabe Gostaria que fosse Mais curativo Assim Não didático Mas que abrissem Janelas Para que a pessoa Pudesse Pensar Ampliar melhor A sua forma De se entender Enquanto Pessoa Mas principalmente Assim Conhecer bem O seu entorno O seu lugar E dizer assim Cara Eu tenho Essa história Essa é a minha história E às vezes As pessoas Se omitem Da sua história E tentam viver A história de outras E é É uma furada É uma furada Porque não se legitima Não se vivencia E hoje Eu gostaria Até de pedir Uma licença Porque A feitura Do Rio Inventado Jaque Foi feito Principalmente A ilustração Foi feita Por Mariazinha Maria Nogara E ela não viu Ele pronto Os bordados Da obra Então a feitura Teve Teve esse Desprendimento De uma mulher Já Com uma Com uma doença Avançada Mas ela Disse A primeiro encontro Que a gente teve Ela disse assim Bordar um livro Não sei se eu consigo Eu confesso Mas eu adoro Mudar a cara Dos panos E Deu muita risada Com isso E Mariazinha Nogara Se entregou Para esse texto De verdade E Ela entrou Com Uma Uma arte Manual A arte do bordado Livre Livre Porque Eu tinha andado Por alguns lugares Aqui no oeste E De olho E Procurando mesmo Pessoas Que eu pudesse Convidar Ou que pudesse Dar colo Para essas palavras Para esse texto Estou com um texto Nu aqui E Preciso E eu confesso E respeito As pessoas Que fazem Bordados Ornamentais Que é uma Uma linguagem Bonita Mas não Eu não queria aquilo Eu não queria O ponto cruz A coisa muito contida Então Quando eu Encontro Maria Nogara Ela de fato Se entregou Para o projeto Rio Inventado Nela Em breve A gente quer Fazer uma exposição Com os originais Existe Existe um projeto Além do livro Que é a exposição Apanhadoras de palavras Com os originais Desse livro E agora Com palavras E frases De Maria Nogara O que ela falava Enquanto Ela bordava E claro Que daí Agora eu tive que ir Atrás de outras Mulheres Outras pessoas E aí a minha mãe Foi importante A minha irmã Foi importante Meninas Uma menina Chamada Tamires De 12 anos Bordou também E eles Bordaram o que? Fizeram panos Assim Não sei como é Que fica a imagem Fizeram vários panos Com algumas frases De Maria Nogara Mergulhei no rio inventado E voltei a minha infância Então Aí tem vários panos Bordados As frases Dessa Sabe a senhora Então Eu me considero Uma mulher de sorte Sabe? Cara Eu tenho umas ideias Assim Muito Desafiadoras E sempre Encontro alguém Que diz assim Vamos lá Vamos E isso Me dá uma Gratidão Assim Sabe? Como que essas mulheres Se aproximam Do teu livro E da tua história? Mariazinha Nogara Artista Bordadeira E Ainha A lavadeira Da tua infância Como que elas Em seus tempos E contextos Diferentes Mas Como elas Se aproximam E O que elas Representam Pra ti Na tua história? Eu acho Eu acho Eu acho que elas Representam A disponibilidade Sabe? Elas É É um Servir Cara É incrível Eu Me pergunto Muitas vezes Elas Têm Uma capacidade De servir Que é incrível E servir Nem sempre Fazendo a mesma Coisa Mas Surpreendendo Surpreendendo Muito Esse projeto Essa convivência Com a Maria Nogara Tivemos A honra De ter Nessa equipe Um fotógrafo Carlos Eduardo Né? Que alguns Encontros Ele esteve lá Fotografando Essas Fases E Então a gente Presenciou A sabedoria Numa Uma Uma Pessoa Super Disponível É Sede De viver O que junta Minha Minha mãe Minha irmã Nossa O que junta Tantas pessoas Incríveis Que eu conheci A mãe A avó Dos meus filhos Né? A avó paterna É É agarra Cara A vontade De viver De fazer coisas Porque elas Sabem Que o tempo Delas Tá Sabe a jabuticaba Da bacia Quando você é jovem Tem uma bacia Cheia de jabuticaba A gente corre De qualquer jeito E gospe pra lá E gospe pra cá Né? Nem Quando começa A passar De um período Em que o corpo Começa a ficar Mais cansado Cada jabuticaba Tem um sabor Diferente Então no Rio Inventado Eu encontro Em cada ponto Cara Em cada carinho Que ela me deixou É Muita alegria Muita Primeiro porque Ela fez com bom humor Esse negócio Ela fez com muito bom humor Ela brincava Com isso Ela Né? É Mergulhei nas palavras Com linha e agulha E ela dava Umas gargalhadas Muito bonitas Então o que que eu posso Fazer É o mínimo Que eu posso fazer É tentar Estender esse trabalho Literário Pelas artes visuais Contando histórias Divulgando esse livro E continuar Na escuta Porque essas mulheres Aparecem Cada vez que eu peço Uma coisa Assim Tipo Cara Eu tenho que fazer Esse negócio Mas não é qualquer negócio Aí Mas dali a pouco Aparece Assim A pessoa surge E traz A solução Mas Eu encontro isso Eu encontro receptividade Colo As mulheres De forma geral Homens também Dão apoio Dão muito São muito solidários Mas as mulheres Têm Cara Alguma Uma questão Disso A disponibilidade Uma criatividade Incrível E E assim Me toca muito Essa coisa Assim de Não houve um ponto final Elas sempre deixam Uma deixa Para alguém Complementar aquilo Criatura Uma mola Né? Por exemplo A Inhá Lavava a roupa É Mola, né? Festival Que você Também Trouxe Dessa forma Muito legal Assim Da história Com as Mulheres Oestinas Aqui A Inhá Lavava as roupas Estendia E dizia Para cada roupa Lavada Uma história Sempre pode ser contada Não é? Então Ela estava me dizendo Algo Que eu consegui perceber Depois de muito tempo Né? Mas Têm outros tantos Personagens E Esse povo Todo Já aqui Eles estão No ônibus Eles estão Nas praças É estável Né? As pessoas Têm Muitas experiências Interessantes E eu sou Uma pessoa Curiosa Por conhecer O lado humano Das pessoas Eu gosto De visitar Eu vejo Um quintalzinho Lá Eu vou lá Perguntar Para a vizinha O que está acontecendo Ali Sabe? E esse tempo Aconteceu uma coisa Muito engraçada Que foi Eu estava lá no sítio E eu Escrevendo Mas eu saí Com um diarinho Assim Um caderno E sentei Mas eu estava Trabalhando Né? Pensando Escrevendo De vez em quando Parava E ficava ali Aí passou Um vizinho E disse assim Tá descansando Vizinha? Eu disse Não Estou trabalhando Querido Aí foi embora Aí depois Um outro dia Eu lá Trabalhando na grama Arrumando Assim Jardinagem Né? Suando E tal Ela estava quente Trabalhando Vizinha Não Querido Hoje eu estou Descansando Preciso De um refresco Com as ideias Né? Então É isso Minha amiga Eu acho Que tem coisas Que a gente Se ocupa E quando a gente Tem uma alegria Uma leveza A gente faz bem Né? Não estou dizendo Com isso Que eu estou Perfeita Estou bem na foto Estou uma pessoa Assim Super exigente Em tentar fazer melhor As coisas As coisas Assim Que eu me proponho E O negócio É que eu nunca Estou muito Satisfeita Sabe? Eu sempre Estou querendo Mais E outra coisa Interessante De dizer Esse projeto Esse projeto Do Rio Inventado Foi um monte De pessoas Que participaram Desde Da Da revisão A publicação Para lançar O livro Foi Assim Uma Uma reunião De mulheres Na qual você Estava junto A Ingrid A Fernanda Nesse dia Do lançamento Foi uma coisa Muito Foi algo Muito bonito Porque Eu vi ali Uma concentração De De pessoas Um carinho Muito Pessoas que vieram De muito longe Para me ver Minha sobrinha Minha mãe A minha irmã E Enfim Então Por isso que eu acho Eu acredito na arte E nessa solidariedade Que a gente se É ombro a ombro A gente se Apoia No sentido De Ajudar O outro A aguentar O peso Do existir Como o Miyakoto Fala muito Disso Às vezes É preciso Um ombro A mais Para a gente Acreditar Que não está Só Com as histórias A gente não está É muito legal Perceber Também Essa relação O tempo O tempo O tempo Apareceu muito Aqui na conversa Esses movimentos Esse movimento Mola De ir e vir A gente está aqui Falando da Iná A gente está falando Da 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 Mariazinha A gente está falando Da tua história E Como É um movimento Só E como é importante A gente contar Essas histórias Não para prolongar O tempo Mas para a gente Vive-lo No presente Para a gente Experienciar Esse tempo Sentir O tempo Né Senão Fica Sempre Uma coisa Distante Da gente A gente Está Já O papo Está Está indo Muito gostoso Mas eu queria Ir te convidando Para a gente Encaminhando O mergulho Esse banho De rio E Primeiro Eu quero te perguntar Para quem quiser Comprar o livro Como que faz Como que é possível Conhecer esse trabalho E esse festival Pensado para conversar Com mulheres Que escrevem Que produzem Literatura Aqui no Oeste Então eu queria Também te perguntar Rita Por que que tu escreve Por que tu escreve E o que significa Ser Mulher Artista Escritora Nesse espaço Onde a gente está Nesse espaço Também Atravessado Pelos rios Não o rio Da tua infância Mas essa imagem Ela continua Aqui com a gente Nos atravessa Os rios Também nos atravessam Todos os dias Nessa geografia Então eu queria Te perguntar Isso Pois Eu escrevo Eu acho Porque Eu sou Meia teimosa Mas Porque Uma das formas De eu acalmar A minha inquietude Eu escrevo Porque Desde que eu me tornei Mãe O troço Acentuou Além das impressões Das experiências Das memórias De Vivenciais Eu queria registrar Tudo dos meus filhos E eu sentia Que eles iam crescer Muito rápido Eu sentia Que meus pais Estavam envelhecendo rápido E hoje Eu sinto Que eu estou Envelhecendo rápido Assim Cronologicamente Como eu digo Eu estou tentando Segurar a menina ali A menina que gosta De brincar Mas assim A real é essa É A gente Então É O que eu Eu tento fazer E não é assim Para fazer Para mostrar Para ser Eu Eu tento assim Trabalhar Meus sentimentos E como que eu resolvo As minhas soluções Diante Quando a vida Diz não Como é que eu me trabalho Diante Do Das percas Como é que Eu Harmonizo Meu Qual é o meu conceito De De vida Quando A coisa Teima Em Remar Para trás Então Eu sinto Que eu preciso Para mim É Uma Uma Terapia Um trabalho Como eu disse Quem me vê sentado Com um caderninho Ou um lápis Talvez É Acho que é só Uma imagem Figurativa Ali Mas a gente Trabalha ardo É arduamente Assim Não é Um passo de mágica Que você Apronta um texto E está tudo bem Né Então Já aqui Mas o que eu escrevo É para isso É para fortalecer A minha memória Para tornar Pessoas Que eu gostei Que eu gosto E que eu amo Inesquecíveis Assim Eu acho Que isso É Essa Eu estou convivendo Com essa coisa Chamada saudade Eu tenho uma filha Que está Está na Irlanda É a minha primeira filha Mas A gente está Está se trabalhando Porque Dizem que a Saudade É a vitória Do amor Né Que é o amor Vencendo a distância Estou Examinando isso Mas são escolhas Quando ela nasceu Ela ganhou uma camiseta Que dizia Asas de liberdade Primeira camiseta Que a Amanda usou Ela não tinha Um ano Ela foi para a praia E entrou E hoje eu tenho Essa camiseta Numa moldura E quando eu olho Para essa saudade Eu digo assim Cara Eu escolhi Dar liberdade Para essa criança Desde que nasceu E assim tem sido Eu tenho três filhos Eu ganhei um livro Personalizado Que eles fizeram Sabe? Com a minha história Tem várias fotos Minhas Mas tem muitas coisas Inusitadas Assim Que eles fizeram E Então já Que eu vejo Olha Meu pai Tem até você aqui Tem aqui Memórias Dos avós Enfim Tem muitas memórias Aqui Muitas amigas Então eu escrevo Porque eu acredito Cara Aqui A linguagem das águas Existe em mim Existe em você Ela É algo Como eu digo É algo fluido Não dá para deixar Muito parado Isso não estraga Cria lodo Coisa muito parada Cria lodo Então tem que estar Em movimento Fazer arte No oeste catarinense Eu acho desafiador Mas Eu preciso também Ter consciência De que Eu escolhi Ficar Ficar nesse lugar Eu escolhi Criar meus filhos Numa cidade Do interior Eu e meu marido Ele era bibliotecário Era pedagoga E depois A gente Trabalhamos com educação Muito tempo Mas enfim Criar filhos No interior Para mim Era algo seguro Era algo tranquilo Entendeu? E eu não sou um bicho urbano Eu tenho pavor De algumas coisas Muito urbanas Assim Eu me sinto Eu sou frio Cara É Vou para alguns lugares De vez em quando Mas assim Mas também não gosto De ficar permanentemente aqui Gosto de de vez em quando Visitar outros lugares Conhecer outras pessoas Estar aberta Para essa troca Mas eu acho que a gente Luto para a gente Não ser A síndrome da pedra Nasceu Cresceu E tem que ficar ali Sempre no mesmo lugar Eu acho que as pedras rolam Mas em vez de pedra Eu resolvo Que as águas Têm que fluir O movimento Aqui Especialmente Onde esse movimento Mola As mulheres Na literatura No Oeste Eu acho que A gente está Tendo Bem inovadoras Assim Né? Porque É uma linguagem Que ainda está Está precisando Ganhar mais espaço Mas é um espaço Nosso mesmo É a gente Começar A ter trabalhos Mais constantes Chegar Nas comunidades De forma Mais simples Não tão complexa Às vezes Eu fico Meio temerosa Com linguagens Muito Muito complexas Cara Que não toca Então assim O meu livro Tem que ter Esse livro Rio Inventado Tem algumas páginas Que de fato É tão Louco O que eu escrevi ali Que eu digo Cara Como é que o Matias Ele deve estar Me ouvindo O Matias Lá no meio do mato Tem internet Mas é um contador De causa O Matias Deve ficar Meio pensativo Essa mulher Não está Pensando bem Na vida Entendeu? Algumas expressões Assim que eu digo Ah meu Deus Mas também Eu tenho que ser fiel Ao que eu acredito Né? Então Quando eu digo O menino Coloca o ouvido No coração Do rio Ele quer Conhecer O segredo Das águas Então É assim É poético Mesmo E eu me propus A isso A trabalhar Com a palavra Poética E muita gente Diz assim Nem dinheiro Dá a guria O que vai se meter Nisso? Mas é a única Oportunidade Que eu tenho Eu acho Uma das únicas Oportunidades Que eu tenho De usufruir De uma liberdade Sabe Jaquim? Liberdade De criar De extravasar E experimentar O novo Experimentar O novo Então assim O fato Do Rio Inventado Estar aqui Ou estar De repente Com outras Pessoas Já me deixa Feliz Quando eu volto Para o meu lugar Lá na ponte Do Rio Canoas E há muito tempo Eu encontrei Um pessoal Em Campos Novos E eu fui fazer O lançamento Do livro Nessa cidade Em Campos Novos Ali Quando eu cheguei No sítio Eu passei Caminhando E tinha alguém Umas crianças Assim Imitando Um personagem Que eu estava Contando na história Entendeu? Olha lá! A mulher do peixe Encantado Gente! E foi muito legal Porque a gente Se encontrou no mesmo lugar Que eu nasci Então assim Essa é uma troca bacana Eles saberem Que também podem Também podem sonhar Também podem inventar Também podem produzir Então eu digo Olha Eu acho que é bacana A gente escutar O nosso lugar Escutar as árvores Assim Escutar os lugares As pessoas Né? E nem por isso Eu preciso me intermeter Na vida do outro Eu preciso aprender Né? Quantos tipos de pessoas Eu não quero ser Por exemplo E quantas pessoas Eu quero que Outras pessoas conheçam E pra conhecer o livro Do Rio Inventado Aqui em Jossaba Já que tem Na livraria Aqui Na 15 de novembro É Persa Na livraria Persa Sim As pessoas Podem fazer contato Pelas minhas redes sociais Ali Ou pelo Facebook Ou no Instagram Eu posso enviar Pelo correio Também Sem problemas Né? Devagar Mas Com mais constância A gente quer muito Fazer mediações De leitura Fazer rodas De conversa E quem sabe Até fazer rodas De literatura E bordado Com a arte Já pensou? Vamos lá Vamos lá Né? Vai ser bonito Vai ser bonito Eu acho que sim Então, querida Eu quero agradecer você Por essas possibilidades Aí que tem Aberto A foice Praticamente, né? Assim Esses espaços culturais Pra gente estar aqui Assim Compartilhando Ideias E compartilhando Esse fazer Artístico Nascido de um saber Bem popular, né? Mas que a gente está aqui Nem querendo ser doutor Nem querendo ser Manoé, né? Mas É É um exercício De estar Então eu quero agradecer Vou falar aqui Já que Hoje Especialmente Relembrando Pessoas que me impressionaram muito Tereza Baratieri Que é A avó dos meus filhos A mãe do meu marido A minha mãe Também a Tereza A minha filha Amanda Tereza Que faz aniversário Amanhã A minha irmã Que é a Dini Eu tenho Uma única cunhada Chamada Iliette Mas também tenho Outras tantas Assim Casadas E O que mais me encanta São Mulheres muito incríveis Cada uma Na sua trajetória E o mais lindo É ver Minhas sobrinhas Cara Elas estão Um show De maternidade De inovação É E os meus sobrinhos Netos São Presentes Assim Inovadores Então Não tem como Eu ficar Estagnada Parada No tempo Porque as Abas estão Vindo Com muitas Oportunidades De fazer a gente Feliz Então Minha amiga Eu agradeço Esse espaço Que você Trouxe Que a cultura Possa ser Esse respiro Né E que Você tenha Saúde Sucesso E que A gente Se fortaleça Nos caminhos Das artes Muito graças Obrigada Obrigada Por ter aceitado O convite Para participar Do Mola Festival Está aqui com a gente Obrigada A todos Que Participaram Que vieram Que estão aqui Com a gente Boa noite Obrigada A todos Por terem vindo Que bom Que a gente Pode se encontrar A gente Claro Que queria Estar próximo Queria fazer Um evento Presencial Mas Que bom Que a gente Está conseguindo Se reunir De modo virtual E realizar E realizar Essas Prosas Essas conversas Sobre literatura Acho que fica O convite Também Para que Todo mundo Todas Todos Todes Que estão aqui Escrevam Contem Narrem E que a gente E que a gente Possa Manter As histórias Sempre vivas É isso Olá Rosane Marisa Muita gente Querida Que conta histórias Também Está aqui Então Obrigada A todos Pela Presença A gente Segue com o Mola Festival Até Sexta-feira Amanhã A gente Conversa Com a Patrícia Galelli Escritora Jornalista E vamos Em frente Rita Um beijo Boa noite Gratidão Boa noite Eu estou vendo Ali Tem umas Tias Minhas Lá da Ponte do Canoas A Ana A Ritinha Tem uma porção De gente Que bom A gente Está trazendo Pessoas De Outras E a internet Favorece muito Isso Quero agradecer Porque todas Essas pessoas São muito Importantes Para mim E que Nesse ano Que só Inicia Mas já está Chegando em Março A gente Continue Persistindo Para a canoa Não afundar Vamos Navegar Por águas Mais Tranquilas Vamos Movimentar Vida longa O mola Tá Grata Gente Muito obrigada Por todos Pela presença Um beijo Um abraço Boa noite